Eu sou o Brendan, apresentador do programa e tarólogo do Astrocentro e com certeza você vai adorar as dicas que a Cris preparou para a gente. Estou muito feliz, muito feliz de poder passar essas dicas para que as pessoas possam usar o Feng Shui para harmonizar e purificar os ambientes. Maravilhoso. E pessoal, como a gente sempre começa o programa com o Pensamento da Semana e a Primavera aconteceu nesse fim de semana, no domingo, a gente teve a entrada da Primavera em 2022. Hoje eu trouxe um pensamento até um pouco, como vou dizer, contraditório para o cenário político que a gente está passando. Tem uma frase que é antiga das Américas, foi atribuída ao Pablo Neruda, na verdade ela não é do Neruda, é do Che Guevara, mas a frase é linda. Os poderosos, eles podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a Primavera inteira. Que isso sirva para que nós lembremos de todos os nossos sonhos. Não importa quantas vezes pisem em sua cabeça, não importa quantas vezes você tenha que recomeçar do zero, nada vai te impedir de alcançar a sua felicidade. Se você realmente deixar a vida fazer com você, aquilo que a Primavera faz com as flores, não é? Desabrochar, trazer para o bem. Tem uma coisa gostosa que a Cris fala e ela ensina. Olha, ela gravou um curso com a gente no Astrocentro, viu? Está aqui toda a time, ainda mais gravou horas de curso, super legal. Chama Feng Shui Fácil. Camila, você que está aí nas redes sociais do Astrocentro, posta para a gente, por favor, o link, tanto no Instagram, quanto no Facebook, para o pessoal de casa ver. E lá a Cris fala uma coisa gostosa que tem a ver com isso da Primavera, que são sobre portas e janelas. Mantenha suas portas e janelas abertas para a sorte entrar. Olha que coisa maravilhosa, não é? Isso é lindo demais, pessoal. E tem que saber mesmo como fazer, por onde começar. Cris, quando a gente fala de Feng Shui, em poucas palavras, o que é o Feng Shui? Poucas palavras. Harmonização dos espaços para você atrair para a sua vida, bons relacionamentos, mais prosperidade, prosperidade em todos os sentidos. Saúde, saúde. Enfim, muitas dicas o Feng Shui preconiza para que você tenha um caminho sem as pedras ou consiga contorná-las. Que bacana. E por que eu deveria ter Feng Shui na minha casa? É exatamente isso, né? Para que você contorne as pedrinhas do caminho, para que você consiga atrair prosperidade, atrair bons relacionamentos, melhorar a tua vida. Porque a gente está aqui para ser feliz, né? Não para sofrer. Viu só? Olha, eu fiz essa pergunta de maneira totalmente retórica. Sabe por quê? Há umas três, quatro semanas, a Cris foi na minha casa. Ela presta um serviço de consultoria bem bacana. Ela vai na sua casa, vê lá as coisas do jeito que estão, manda para você um relatório daquilo que você precisa fazer, um projeto. E depois que você falar, olha, está pronta, ela vai na sua casa ver se está tudo certinho. E foi um projeto bem bacana e ele é bem posicionado, está fazendo tudo certinho. Olha só. Gente, está fazendo a lição de casa. Ufa! Consegui a estrelinha da professora. Mas você pode fazer isso na sua casa também, viu, pessoal? Se vocês quiserem entrar em contato com o Astrocentro, lembra que a gente tem um WhatsApp também. É 11 957759697. 11 957759697. É o WhatsApp do Astrocentro. Você pode tanto lá perguntar para o pessoal do SAC como se consultar, como pode falar do programa e tal. E aí, se você quiser fazer a consultoria com a Cris, você pode pedir que a gente passe o contato. Pode sim. Tudo bem, ótimo. Qual que é o seu e-mail, Cris? Cris.kinoric. Olha, pessoal, é bem fácil de fazer. Na verdade, KINORIC é K-N-O-R-I-C-H. Arroba hotmail.com. Cris.kinoric. Arroba hotmail.com. Ela vai fazer um projeto maravilhoso para a sua casa. É um orçamento muito bacana. É um investimento que cabe no seu bolso. E olha, eu garanto, vale a pena. São poucas semanas que eu coloquei lá em casa para funcionar e a gente já se sente mais à vontade. A casa tem mais cara de casa, tem uma energia gostosa. Todo mundo quer ficar mais tempo em casa, a gente passa mais tempo em família. É uma delícia. Cris, o que você diria, assim, três dicas fundamentais de Feng Shui que todo mundo deveria fazer em casa? A primeiro lugar, primeiro lugar é movimentar a energia, tá? É tirar o que não está usando, seja devolvendo para a natureza de maneira consciente ou doando. Consertar o que está quebrado, não ter nada quebrado dentro de casa e fazer a limpeza física. Isso aí é a primeira dica bacana para movimentar a energia. Segunda? Segunda, vazamento de água. Não ter vazamento de água porque a prosperidade vai embora. Terceira, portas e janelas abertas para a sorte entrar. Faz muita diferença. Sabe, música boa, bons pensamentos, agradecer ao universo do que você tem porque você multiplica isso. Agradecendo o que você tem, multiplica isso. Eu tomo um copo d'água e eu agradeço pela minha saúde para poder tomar água. É, pessoal, tem uma coisa muito importante. Tem uma frase que o pessoal usa às vezes em coisa de Facebook, de WhatsApp, mas tem sua sabedoria. Fala assim, a sua realidade é o sonho da vida de alguém, então agradeça. Exatamente. A gente sempre quer mais, né? A gente vive nesse sistema onde a gente sempre precisa ter mais para ser feliz. Mas eu acho muito bom querer ter mais porque você vai em busca, você estuda para isso, você vai em busca disso. Querer mais é bom, mas agradecer é primordial. Esse é o ponto, assim. A gente tem que ter a ambição de crescer e de ir para frente, né? Como a gente tem falado aí na primavera, todas as sementes brotam, saem do chão e querem alcançar o céu. Mas a gente tem que olhar para trás e aproveitar as nossas conquistas, né? Aí vem uma frase da sabedoria oriental que fala O homem passa a vida inteira tentando juntar dinheiro e no fim da vida ele gasta esse dinheiro tentando recuperar a vida que ele perdeu. A gente precisa saber aproveitar as conquistas, né? Então não adianta você sempre querer trocar de carro se você não tem tempo para passear com o seu carro. É mesmo. Para curtir seu carro. Então assim, ah, quero ter uma família, quero ter coisas com a minha família. Legal, mas que momento você para para jogar bola com seus filhos? Para pintar, para, sei lá, comprar canetinha, coisas divertidas de fazer com criança. Uma coisa bacana também de se pensar é que não tem que ter medo de não ter no futuro dinheiro suficiente. Porque você tendo medo, você joga para o universo uma energia de escassez. Então é confiar. Viu só? E pessoal, toda semana a gente tem aprendido alguma coisa, né? A semana passada a gente falou sobre o planeta Júpiter, os sete planetas mágicos, que é a série do aprendizado dessa série de programas. Estávamos na quinta-feira falando de Júpiter. Vamos falar agora sobre a sexta-feira. Para quem está me vendo aí na internet, sim, eu faço anotações. Sexta-feira é o dia de Vênus. A energia de Vênus vai te ajudar a trabalhar o amor, a sensualidade, a amizade, as parcerias, crescimento sustentável nos negócios, beleza, autoestima, todos os tipos de prazeres, diversão e também as sociedades. Aquilo que você precisa de grupo, seja no trabalho, seja no mundo acadêmico. As cores de Vênus são o rosa e o verde. Os cristais, todos rosas e verdes, mas os principais, que eu mais uso, esmeralda, quartzo rosa, rodocruzita e água marinha. Metal, cobre. O número é o número seis, tem a mesma vibração do planeta Vênus. Aromas, você pode utilizar rosas, baunilha, dama da noite, jasmin, morango e tudo aquilo que seja suave e adocicado, tá bem? Pessoal, a energia de Vênus é incrível, ela é fácil de trabalhar. Vênus não atrapalha nada, diferente de Júpiter, que você tem que ser um pouco mais experiente para utilizar, porque ele expande todas as coisas. Vênus é conhecida na astrologia como a pequena benéfica, o que significa que você pode utilizar a energia de Vênus, você pode atrair a energia de Vênus para você, mesmo que você não tenha muita experiência em como trabalhar a magia. Óbvio que magia sem intenção não é legal. Então, assim, ah, eu estou me sentindo meio mal, preciso dar uma melhorada na minha autoestima. Beleza, pega uns cristais desses, pega o aroma, sente o perfume, traz isso para a sua vida, sem precisar fazer um ritual, que só essa energia já vai movimentar aquilo que você precisa. Pessoal, precisa de ajuda do tarô? Liga no Astrocentro, é 11-39-57-1000. Esse telefone é o telefone da equipe de atendimento, que está disponível para você de segunda a sexta das 9h às 19h. Agora, para falar com os esotéricos, ou o pessoal do atendimento pode transferir para o tarólogo, ou você pode acessar direto no site, pelo astrocentro.com.br. No site, aliás, você encontra não só consultas, mas também produtos. Dica, vamos ter os produtos da Cris lá. Ela faz alguns óleos, algumas coisas assim que são fantásticas, já fala um pouquinho do óleo. Cursos como esse que a gente gravou com a Cris, tem curso meu, curso do Brandon, ajuda a gente aí, ó. Entra no nosso canal do YouTube, curte o vídeo, assina o canal, que a gente quer trazer mais e mais dicas para vocês. Estamos em live hoje aqui na Rádio Vibe Mundial, a Rádio que Toca a Sua Vida, e também temos as lives no próprio Astrocentro, geralmente às quartas-feiras. Tudo bem? Pessoal, o telefone do ouvinte, se você quiser falar aqui agora, você pode ligar no 11-317-10221, que eu te ajudo com o tarô aqui ao vivo, tá? Ou então no 11-3262-4490. Temos alguém na linha? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Com quem eu falo, por favor? Você fala com João Paulo, olha, e eu falo do estado do Ceará, viu? Olha só, João Paulo do Ceará. João, seu nome completo qual é? João Paulo Siqueira Souza. Perfeito, meu amigo. E sua data de nascimento? 5-2-84. Tá ótimo. O que eu posso te ajudar hoje, meu cara? Eu gostaria de saber, eu estou vivendo uma relação muito atribulada, eu gostaria de saber se a minha ex-namorada, ela vai voltar definitivamente. Tem como eu descobrir? Tem como saber? Tudo bem, mas eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, você está vivendo uma relação atribulada com essa ex, ou você está em outra relação e quer voltar com a outra? Não, com essa ex. Entendi. Porque a gente conversa e tudo, entendeu? Tem discussões, tem hora que a gente fica de boa, então eu gostaria de saber de vez se ela realmente gostar de mim, se realmente a gente tem uma volta desse jeito. João, por gentileza, se concentre enquanto eu tiro as cartas aqui para você. Seguinte, meu caro, da forma como está, essa energia não vai para frente. Existe amor, o amor existe, ele está aqui. Existe amor na parte dos dois, mas também tem desconfiança. Eu acho que alguém mentiu para alguém no caminho sobre alguma coisa. Desconfiança não é uma energia bacana para fazer um relacionamento durar. O que o tarô me mostra é, o pior já passou, o que aconteceu de problema já passou, só que vocês não estão sabendo lidar com esses problemas. Do jeito que está, vocês não vão conseguir levar para frente. Então é bom vocês trabalharem um pouco essa energia, e os dois têm que querer, né? Quando não quer, dois não brigam, quando não quer, dois não se casam. Cris, será que ele pode fazer alguma coisa na casa dele para ajudar nessa energia? É um cristal que ajuda muito nos relacionamentos, e ele vai te ajudar também se for bom para você. Então coloque, por exemplo, na sua mesinha de cabeceira, ou na porta da entrada da casa, principalmente se você morar sozinho, dois quartos rosa. Jogando para o universo a energia, faça a mágica. Universo, agradeço por esse cristal, por esse quartos rosa, atrair bom relacionamento com essa pessoa. Viu só? Então é isso, meu caro. Espero que você consiga o que está buscando. Se precisar de mais ajuda, pode me procurar lá no Astrocentro, tá bem? Ok, obrigado, agradeço. Eu que agradeço, João. Muito obrigado. Temos mais alguém na linha. Pessoal, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo, por favor? Com a Cida, aqui de Sumaré, perto de Campinas. Nossa, conheço o Sumaré. Um beijo para o Michel, para a família Associé. E agora pergunto, Cida, qual que é o seu nome completo? É Maria Aparecida David. David. Isso. Qual que é o seu nome de nascimento? Dia 26 de 6 de 68. Em que eu posso te ajudar hoje? Eu gostaria de saber se eu vou continuar morando aqui na cidade, porque eu tenho a intenção de mudar daqui, né? Mas se eu vou continuar aqui ou se eu posso mudar daqui. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu sinto que você precisa de uma consulta completa, tá? Mas eu vou perguntar se você vai conseguir ter êxito nessa mudança que você deseja. Oi, Cida. Oi. Tudo bem? Bom, é assim. O Tarô, ele me fala o seguinte. Você tem muita expectativa com essa mudança. Mas você sabe que para essa mudança acontecer, precisa ter também atitude. Então tem alguma coisa aí que precisa ser feita de fato no mundo físico ainda. Aí eu não sei dizer se tem algo a ver com emprego novo ou com vender a casa de sumaré. Não sei dizer. O que o Tarô está me dizendo é, se tudo continuar como está, você só sai de sumaré a partir de um problema. Um problema representado pela Carta da Torre vai movimentar a Hora da Fortuna e faz você mudar de sumaré. Se você quiser mudar de sumaré sem nenhum trauma, você precisa fazer essas alterações aí que o Tarô me mostra que você já tem noção do que se trata. Mas é importante você fazer uma consulta completa para detalhar isso. Entra no site do Astrocentro, conversa com alguém lá ou comigo que vai te ajudar bastante, tá? Cris, para quem vai mudar de casa, tem alguma dica? Então, eu estava pensando, ametista, três ametistas, você faz a magia, joga para o universo, pedindo, agradecendo a essa ametista pela transmutação, para que aconteça da melhor forma possível, beleza? Viu só? Então faz isso aí na sua casa para garantir que essa mudança aconteça e que seja do melhor jeito para você, tá bom? Tá bom, beijo. Um beijo, Cida, até mais. O telefone do ouvinte, pessoal, é o 3171-0221-011. Pode ligar e falar aqui comigo, ao vivo. Temos alguém na linha? Bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tô ótimo, com quem eu falo, por favor? Com a Adriana de São Bernardo. Oi, Adri, eu preciso do seu nome, por favor. É Adriana Mazzaron de Oliveira, 11 do 9 de 75. Só um momento. Oliveira, 11 do 9 de 75. Caramba, acabou de passar seu aniversário. Sim. Parabéns, minha querida. Obrigada. Parabéns. Vamos lá, em que eu posso te ajudar hoje, Adri? Eu queria saber sobre minha saúde. Bom, pra começar, saúde, eu vou te indicar um médico, tá? Faz parte do nosso processo, o nosso centro. Nós não falamos sobre saúde, porque o Tarô, ele não fala de uma sentença, né? Ele fala de uma tendência. Eu vou perguntar pro Tarô como que estão as suas energias vitais. Mas saúde, promete pra mim que você vai procurar um médico? Sim. Pra saber o que você quer saber? Aham. Enquanto isso, a Cris vai pensando numa dica bacana aí pra... O que pode ter na sua casa atrapalhando a sua saúde? Posso te dizer que a minha saúde melhorou muito com o Feng Shui, porque eu tinha a área da saúde num banheiro. Pois é. Aham. Já tirou a minha dica. Só pensando nisso, já pensa em outra coisa. Segura. Adri, o Tarô tem boas notícias pra você, tá? Eu entendo que está tudo encaminhado já. Eu acho que você tem que tomar cuidado com esse seu processo saúde e doença com relação a coisas que você sabe que não deve fazer, mas acaba fazendo. Com relação a hora de dormir, hora de acordar, o que... Não sei, porque a carta do diabo, ela sempre fala de vícios ou de prazeres da carne. Isso pode ter a ver com muitas coisas. Pensa aí, não vamos expor aqui na rádio. Só que a carta do sol, logo abaixo do rei de ouros, fala de um processo de cura muito bom, tá? Para trabalho, pode ser lento, mas é importante que você procure o médico. Pode ser? Pode ser. E, Cris, o que ela pode fazer em casa? Então, sua cama... Sua casa é sobrado? Não, apartamento. Apartamento. Pensei na sua cama, embaixo do fogão, vai, mas não é isso. Não, não é. No fogão. Bom, enfim. Bons pensamentos. Cuidado com você. Você é uma rainha. Pensa nisso. Então, cuida de você. Cuida da tua saúde, dos seus pensamentos, da tua alimentação. Beleza? Certinho. Então, Andri, obrigado. Obrigada. Boa tarde. Entra lá no nosso centro, depois que você for ao médico. Conversa comigo, que vai ser um prazer, tá? Então, pessoal, a gente vai fazer agora um pouco sobre o que aconteceu, mas, mais do que isso, eu queria que a Cris falasse pra gente um pouco sobre o curso Feng Shui Fácil. O curso, pessoal, foi feito com muito carinho, tá? Eu relutei bastante pra isso, porque eu queria estar cara a cara com as pessoas que eu tava ensinando e fui convencida do contrário. Foi feito com muito carinho, com muita propriedade. O curso é Feng Shui Fácil, porém, ele é útil e com muitas dicas bacanas, fáceis, né? De você colocar em prática, que pode transformar, sim, a tua vida. Viu só? E, pessoal, assim, eu tava lá pra gravar, foi maravilhoso, foi sensacional. A gente gravou na Chácara da Cris, que é muito bacana. Tem uma energia muito gostosa e aprendemos muitas coisas legais. Tem uma promoção de lançamento bacanérrima. Você pode pagar nesse curso apenas R$ 49,90 e parcelado no cartão de crédito. Então, ó, vale a pena, entra lá, faz o curso, que você vai mudar a sua vida através da sua casa. Nessa semana, a gente vai começar com a energia do número 7, tá? Que fala de silêncio, introspecção, aprendizado, concentração e contato com o mundo oculto também. É uma semana que favorece os estudos, a produção de conhecimento científico e a inteligência. Assim, cuidado pra não se irritar desnecessariamente, cuidado com o sarcasmo e pra não parecer ser soberbo, intelectualmente falando. Aproveita a energia dessa semana pra colocar os estudos em dia e também pra arrumar a casa. Não é uma semana que dá pra enrolar, não. Não dá pra ser tão exigente consigo mesmo quanto essa semana faz. Aliás, você vai se sentir exigente consigo, com os familiares e até com o seu amor. Sobre a astrologia na semana. A entrada do Sol no signo de Libra traz ponderação e equilíbrio. Um aspecto tenso entre Mercúrio e Vênus pode trazer más notícias e, olha, em especial na vida profissional, então é bom ficar atento, tá? Contatos de Vênus e Saturno farão com que a semana seja cheia de desencontros. Sabe aquela coisa assim, ah, eu atraso, eu vou, eu esqueci que eu marquei com meu amigo, vamos ter que remarcar. Ah, parece coisa de paulistano, né? Ah, e vamos marcar? Ficar postejando. Exato, essa semana vai ser cheia disso. E é importante colocar limitações nessas semanas, tá? Se você tem um namoro ou uma amizade que tá difícil, é uma semana bacana que pede pra você colocar seus limites. Dizer o que você gosta, o que você não gosta. E eu não marcaria encontro novo nenhum com alguém essa semana. Porque corre o risco de ser frustrado, não vai pintar muito clima, tá? De quinta-feira pra frente as coisas melhoram um pouco, então até lá dá uma segurada. Cuide bem dos gastos, cuidado com isso pra não sair da linha. E lembre-se desses aspectos com Júpiter na quinta-feira que vão trazer bom humor, jovialidade e uma leveza aí bacana. Tem um aspecto também de Plutão com Mercúrio mais pro fim da semana, pedindo que você não exagere. Sabe aquela situação de você fazer tempestade em copo d'água? Aumentar os problemas do dia a dia? Cuidado, não dá pra fazer isso essa semana, porque você vai ter um clima que pede isso. Então presta atenção pra você não exagerar na dose aí das suas reclamações. As cartas do tarô pra essa semana. O nove de espadas e o imperador. O que isso fala? Nove de espadas, ele pronuncia um problema. Então eu acredito aí até associado à astrologia, mas notícias podem acontecer sim, em especial associado a figuras de poder. Então cuidado aí no seu trabalho, cuidado com a sua postura no trabalho, fique atento e tente manter os seus ouvidos abertos. Sempre fala, a natureza é muito sábia, deu pra gente dois ouvidos e uma boca. Ouça mais, fale menos, que isso vai te deixar tomar decisões aí mais inteligentes. A carta do imperador, ela também te dá, ela te empodera pra que você possa ter, ela te dá essas ferramentas pra que você possa resolver os problemas da sua vida por si mesmo. Isso é bem bacana, é bem legal, então aproveita a energia dessa carta aí, tá? E pra gente finalizar, Cris, foi maravilhoso ter você aqui. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E olha, não deixem de ver nosso shopping, na semana que vem já vai estar tudo lá. Ela faz uns olhos, eu tenho um caso pra contar, tava triste que eu tinha me separado, né gente? Aí é difícil, sou taurino, amor pra mim é importante, sou casalzinho, não sou tanto de ficar namorando várias pessoas na rua, enfim. Tava mal, ela chegou pra mim como presente. Ai, trouxe esse óleo de rosas aqui pra você, vai te ajudar com as suas emoções e tal. Me conta dos resultados. Gente, assim, não deu um mês, um mês, eu tava namorando de novo. Tô noivo, tô casado, tô super feliz, nossa relação é ótima, ponderada, incrível. E até hoje a gente lembra no casal, seja em um momento de intimidade ou não, do cheiro do óleo. Tanto que eu pedi mais um recentemente. É muito legal, vale a pena, aproveite-se dessa energia. Obrigado de verdade. Eu que agradeço muito e o óleo faz muita coisa boa mesmo. Se você quiser saber mais da Cris, lembra, cristina.cris.knoric.com arroba hotmail.com ou entre em contato no Astrocentro, no 11 95775 9697 que a gente passa os contatos dela pra fazer a consultoria aí na sua casa. Não se esqueça do curso Feng Shui Fácil, tá bom? Então, pessoal, é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Mais uma terça-feira, semana que vem, a gente tá aqui juntos. E um beijo enorme, que você tenha uma semana maravilhosa. Aproveite e lembre-se, deixa a vida fazer com você o que a primavera faz com as flores. Um beijo, até mais! E um beijo enorme, que você tenha uma semana maravilhosa.